Música Subina! Subina! Subina com o Ronaldo! Anda! Anda! É para o Azul, velho! É para o Azul, velho! O Ronaldo foi junto! Bora, Azul! Isso! Esforço! Isso! Bora, bora, bora! Mateus! Fica! Fica! Anda, já passou! Bora, chega primeiro! Chega aqui, pá! Está tudo desligado! Fica! Fica! Fica para o Ronaldo! Calma! Vem Gui! Vem Gui! Bora, bora, bora! Azul! Subina com o Ronaldo! Vai direto ao lado esquerdo! Alguia! Está na bola, Alguia! Alguia! Está lá alguém! Está lá alguém, não faixa tempo! Sobe! Sobe, Ronaldo! Mateus! Mateus! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Fica lá! Vem, vem, vem! Fica! Fica lá! Fecha, Miguel! Veja! Como Ronaldo? Tenhamos bola, temos o Miguel cá, já sabe. Sem ver. Miguel! Bora, bora, bora! Tenhamos, temos o Miguel, Nazar. É cá! Deixa Miguel! Bora, bora, bora! Bora, 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 bora! Gonçalo, 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 olha só os costos. É Deus, é Deus, é Deus. Marca! Ô Gonçalo, vai me marcar! Bora, 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 bora! Bora, bora! Vai, cria, cria! Vai, miúdo! Vai! É Cri, é Cri! Bora, cria! Ô Duna! Duna! Olha a terra da abordagem aqui! Boa! Boa! Bravo Cris! Boa Miodo! Boa Miodo! Bora, bora, Ronaldo, já está chegando. É isso, bora, que é crime, bora, bora, Newt, bora. Bora, 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 b Não faça! Vem! Volta Gustavo! Volta! 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 Baixa! 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 Joga! Ajuda! Vai a Hungria! Vem Diogo! Atenção! Pega! 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 Calma! Calma! É para o Gui! O Gui! Calma! Calma! Agora aqui! Dois! Vicente! Tens de ir! Doc! Entra Vicente! Anda! Tens de entrar Vicente! Eu quero! Agora não chegaste tu! Não! Não! Vem! Vem! Vamos! Estamos! Vamos! Alegria! Alegria! Fecha a bola! Alegria! Alegria! Tem que sair, tem que calma. Eu sei que estás nervoso. Vai marcar, vai marcar fora! Alegria! Para Denis! Só para dar uma enganada abaixo. Alegria! 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 Vamos lá! Para Denis? Vamos lá! Que faz! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado. Edu, 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 mais central, Edu. Está acabado a bola. Está acabado? Vagá, anda, varela. É o Luiz. Vagá, varela. Para frente. Para frente. Vagá, varela. Vagá, varela. 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 Para o sul, né? Vagá! Vagá! Agora varela. Vagá! Está bem, Gui. Bora! Vagá! 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 Para cá está. Vagá! 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 Calma, calma, bateu. Se não... Vagá! 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 Boa! 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 Calma, Ronaldo! Calma! Para a frente dele! Vira! 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 Os dois! Os dois! Boa! 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 Não perca os Rinaldo, bora! E se o outro, Rinaldo, é tua, Rinaldo! Sofre o que sou! Aí não, Junho! Você! Você! Com esforço, Mateus, Zuna! Alina, estás dois para um! Está bem? Não, 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 é o teu gosto! Ei, ei! Dentro, olha as partes! Dentro de uma! Arretrou! Marca! Calma, Gonçalo! Calma! Vai, Gonçalo! Arretrou! Arretrou! Bora, rápido! Chega cá! Rápido! 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 Gonçalo! Rápido! Mateus, Zénio! Não! 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 É, ses Cabral! Tá! Onde vai entrar agora? Tem! É, Sid! Onde vai entrar agora? Agora vai entrar no canto, não podes ir agora. Continua, concentrados, concentrados, continua, não falta muito, bora, bora. A gente vai entrar no canto, não vai entrar no canto, não vai entrar no canto. Correia, olha, cuidado, fora da área! Ronaldo, Ronaldo, fora, Ronaldo, fora! Saiu, saiu! Mora Chico! Mora Chico! Nossa! Acelera, acelera, acelera! Para trás não, para o meio não! É um passa-te atrás que está a... Vai, cara! Baixa-te-o, baixa-te-o! Fica mais, fica mais! É isso, Davide! É isso, miúdo! Bora! Davide, é isso mesmo, fica com ele! Bora! Davide, é isso mesmo, fica com ele! Bora! 10 Alvaro, vai perto, Názar! Querida! Vai perto, Nazar! Para cá, para cá, diga! Para cá, para cá! Baixa, Ronald! É ali! Bora! Baixa aqui, bora! Baixa aqui! Preciso, na linha do Gui! Calma! Andou! Calma! Aproveitar e estica, estica! Estica! A gente vai para cá! É, pastor, árbitro! É para chegar a primeira bola, pá! Bora! 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 Fica! Bora! Bora! A gente, a gente já está a encontrar, fica fora da área. A gente já está a encontrar, fica fora da área. A gente está a encontrar, bora! Agora! Para sempre nos temos erro. Para empresas não viram o jogo. Tu, entras para terminar. Sempre nos temos erro. Escolteiro! Pra essas correm para a frente. A vossa é o jogo. Vora dentro! Agora dentro, porta dentro. Aacreção aqui. Ajeitação aqui. Obrigado. Agora Miquel. Ó Francisco, não faz o Engará aí por ti. Olha nos costas. Ronaldo. Anda fora Ronaldo. Denis para a frente. Ronaldo. Ronaldo anda. Bora Gustavo, boa abração. Ô David. Sobe. Bom jogo. Bom jogo. Bom jogo. Bom jogo. Bora. Para cima. Esse é o Gustavo. Colcura Miguel. Não, assim não. Vai. Vai Chico. Volta, volta. Bora Mota. Bora Mota. Que graça. Equilibra Matilde. Equilibra Miguel. Equilibra. Vamos defender. O que é o Gustavo que está voantel. Quer morrer? Vamos defender. Cai lá? Joãoит. Aparece? O consor.: Vai embora, amiguel. Agora VARK. Aparece... Cavite... Deu lado, para o outro... Para a frente não. Vem, что выж unterwegs. Obrigado. Bora Miguel, bora Miguel, em direita, bora. Bora, 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 bora. Calma Miguel, calma Miguel. Isso, Miguel, é de volta. Bora, bora. Já estou. Baixa tudo aqui, baixa para si. Paca a bola. Paca a bola. Paca Miguel, pá. Bora cá, cá. Fecha a moto, fecha. Vamos, e afasta. Vamos, e afasta. Vamos, e afasta. Pura, ta o seu gol. Não deixa pra ti. Andam, andam, andam. A desculpa. Pegá. Vem, e afasta. 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 Eh, devrontei... Vamos, e afasta. Esse tipo de apenação é esse tipo de apenação. Principalmente por na frente ao todo, braço. Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite 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 Boa noite Boa noite, Boa noite Boa noite, Boa noite Boa noite, Boa noite Boa noite, Boa noite Boa noite Boa noite, Boa noite Boa noite Boa noite, Boa noite Boa noite, Boa noite Boa noite Boa noite